Você deve ter ouvido rumores de que muitas atrizes e modelos fumam para perder peso. Muitas pessoas que fumam há algum tempo, também parecem não engordar, e tem o corpo esbelto. É então que muitas pessoas se perguntam, fumar emagrece? É o que veremos no vídeo de hoje, então, se inscreva no nosso canal, e deixa o like no vídeo. Quando você fuma, o alcatrão e a nicotina cobrem suas papilas gustativas e diminuem sua habilidade de funcionar do modo correto. Isso faz com que sinta que a comida está sem gosto. A comida sem sabor é menos apetitosa, tornando mais difícil que você coma por prazer. Como resultado, você passa a comer apenas para afastar a fome ao invés de aproveitar a comida. Foi demonstrado que a nicotina é um supressor de apetite. Portanto, quanto mais fumar, menos fome você vai sentir. Quando fica com fome e come, suas papilas vão ser menos eficazes, então vai comer apenas até a fome sumir. Tome cuidado para nunca entrar em modo de desnutrição. Fumar também acaba acelerando o metabolismo, já que faz com seus batimentos cardíacos acelerem. Quando seus batimentos cardíacos aceleram, seu corpo queima mais calorias para gerar a energia necessária para manter o sangue fluindo na taxa exigida. Essa queima de calorias adicionais não é tão grande quanto você pensa. Pessoas que fumam muito apenas queimam cerca de 200 calorias a mais por dia. Então fumar emagrece? A resposta curta para essa pergunta é sim, mas com efeitos colaterais que podem afetar negativamente sua saúde e fazer com que você ganhe peso quando envelhecer. Além disso, a razão pela qual fumar faz você perder peso é péssima, e não faz sentido considerar isso como um motivo para continuar fumando. Cuide da sua saúde e fuja do cigarro. Compartilhe esse vídeo.